Boa ela, rapaz, que coisa boa, primeiramente obrigado pela parceria, aliás, foi espontânea, né, a gente às vezes fica brincando, mas foi muito legal, obrigado. Você pode esperar nessa última prova e encerrando o campeonato, você fez um excelente campeonato, viajou muito, teve provas internacionais, você faz uma coletânea desses dois mil fatores. Eu só estava com saudade de andar aqui, só assistindo, só assistindo, não estava, não estava dando mais, né, então eu fui mesmo aqui juntar pela primeira vez os quatro filhos, os quatro da equipe que eu estou rindo, da família, e é uma satisfação bem grande. A Maré foi onde eu tive a minha primeira vitória no Ramin, há 32 anos atrás. Rapaz, que história bacana essa, hein? 32 anos atrás eu venci aqui, a minha primeira vitória foi a Maré. Legal, parabéns, obrigado por você estar com a gente, eu sempre vou ser o melhor piloto de Ramin do Brasil. Obrigado, eu espero aqui a mim. Se Deus quiser, um abraço, boa sorte.